Eu tenho tanta intimidade com vocês que eu não me incomodo de dançar aqui Que eu não me incomodo de fazer dancinha estranha aqui pra vocês Esse é o nível de intimidade que a gente tem, tá vendo? Aí deixa eu te perguntar uma coisa Você teria coragem de fazer uma dancinha pra mim? Sejam sinceros Se fosse pra gravar um vídeo comigo dançando Dançando assim, ó Você dançaria? Não vale mentir, hein? Não vale mentir Salve, salve, pessoal! A gente já começa a nossa segunda-feira como? Ó, 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 ó Tô naquele vídeo, tô animadinha Ai, papito! Já vamos começar a nossa segunda-feira animados Por quê? Porque segunda-feira a gente consegue observar os moradores de Brookings Segunda-feira geralmente é o dia que mais tem treta, mais tem briga aqui no canal Porque eu fico olhando as pessoas aqui em Brookings E eu sempre me deparo com alguma relíquia Eu sempre me deparo com alguma espécie de ser humano aqui no Roblox Mas antes da gente conversar o nosso vídeo de hoje Para um pouquinho, deixa o like no vídeo Porque você sabe que isso me ajuda muito Me segue no Instagram E se você for novo aqui no canal Seja bem-vindo, se inscreve no canal Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta Às sete horas da noite Você é muito linda Você é muito linda E aqui tem um animal de estimação Porque eu tenho uma filha Mas enfim, vamos para o nosso vídeo de hoje Assiste até o final, hein Assiste até o final Que no final tem babado Eita que vamos começar com uma nova vida Novo cabelo Nova maquiagem Novo tudo, gente Aqui em Brookings Vamos começar observando hoje Porque eu estou bem de boa Estou de boa hoje Estou de boa Vamos começar olhando Como é que está aqui Eu percebi que não tem muita gente Na cidade que eu estou agora No servidor Eu vou entrando em qualquer servidor Gente, o servidor que estiver bom Eu fico Então eu entrei aqui Eu acho que não tem muita coisa Eu percebi só que tem essa casinha Que eu acho que não tem ninguém agora E essa aqui Que eu acho também que não tem ninguém Inclusive estão abertas Vamos andar mais pela cidade E ver o que tem Gente, o que é isso? Gente, o que está acontecendo aqui? Gente, isso aqui pega fogo? Ai, Brasil Papai, pega fogo mesmo Cofre, eu roubei Ai, então ela se orgulha de ser ladra, né? Sou rica mesmo A de cabelo azul roubou A menina de branco Ai, menino Que susto Busco Eneb Eu sei lá o que é Eneb, menino Eu sei lá o que é Eneb O menino está me seguindo Quero no Eneb Sei lá quem é Eneb Para, menino De me seguir Oxe Olha, gente Ela acabou de comprar a casa dela Que linda Adorei Adorei A casinha dela Adorei Vamos continuar andando por Brook Vamos continuar andando por Brook Para ver o que mais te arranja por aqui Quer? Ah, ela está convidando ele para ser mandrake Eu vou falar que eu quero Eu quero Ela nem me convidou, né? Mas eu me ofereço mesmo assim Você é mandrake? Claro Olha, minha gente Eu sou tão mandrake Poxa Eu sou muito mandrake Bem que falaram para mim Quando eu comecei a jogar Roblox Falaram para mim Que no Brook Só tinha mandrake Que isso? Vem Vou perguntar para minha amiga Vamos lá, gente Vou entrar num clube de mandrakes Gente, minha cara aqui de patricinha Minha cara de patricinha Mimada Que só usa rosa Que isso? Nossa, ele vai voar comigo Gente, ele vai voar comigo Voa, Barbiguel Voa Voa, butterfly Voa, maluco Voa, moleque Voa Voa, urubu Gente Gente, eu não sabia que dava para voar Agora em Brookhaven Ai, menor Para que helicóptero Só tem o meu amigo aqui Que voa, gente Tá, vamos continuar andando por Brookhaven Aqui para a gente ver o que mais tem aqui na cidade Casa dos mandrakes Ah, achei Oi, fui recrutada Gente, que nada Entrei na casa de mandrake Oi Oi, 01 Tem que chamar ela de 01 Que ela é a líder Você quer participar? Sim Vixe, fiquei toda Nossa, hoje tá muito estranho aqui em Brookhaven Gente Moço Moço, se eu comprar uma casa Você me assusta nela Vou comprar uma casa Só para ele me assustar Assustar Gente, vou fazer um jogo aqui Eu e o cara aqui Vem me assustar Esconde, esconde Pessoa Corpo Oxe Eu, hein Vai, entra aí, menino Fica aí Entendeu? Você vai brincar comigo Vai brincar comigo Vou apagar a luz aqui, viu Ei, gente Que brincadeira sem graça é essa Que eu tô inventando Gente Que brincadeira sem graça é essa Que eu tô inventando do nada Conta até 20 Ai, meu Deus do céu Gente Gente Que brincadeira sem graça é essa, gente Gente Que brincadeira sem graça é essa, gente Onde é que eu vou me esconder, Brasil? Vou me esconder aqui, ó Vou me esconder aqui Ele tá contando Ele tá contando De menino meu tamanho Vou me esconder aqui, Brasil Gente Fica aqui, ó Eu achei que ele não vai me ver Rapaz Que brincadeira Que eu inventei Do nada, gente Rapaz Que brincadeira, gente Por que que eu inventei Essa brincadeira, gente? Meu Deus Hoje tá um absurdo Aqui em Brookhaven Sério, gente Que isso, Amy Gente Fica ligadinho aí Eu tô toda arrepiada Fica ligada aí Se ele vai descer as escadas Lá vou eu Ele botou aí Lá vou eu Meu Deus Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Eu tô com medo Rapaz Que brincadeira Sem graça Quando minha mãe Falava pra mim Que eu tenho Uma brincadeira Sem graça É isso aqui, gente Que eu tô falando É disso aqui, ó Rapaz Será que ele vai descer Aqui, gente? Meu Deus Ele me viu Ele me viu Achou Meu Deus Ele me viu Mais de mim, gente Onde é? Desparou Parou Não vou brincar mais, não Vou brincar mais, não Acabou 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 a brincadeira Repita essa brincadeira, gente Como é que? Ô, gente Não, sério Rapaz Rapaz A gente tava A gente tava tendo de tudo Aqui em Brooklyn, gente Que que é isso? Mas, pessoal O vídeo de hoje vai Acabando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijão Até amanhã Que tem mais de novo Aqui no canal Tchau